E aí meu amigo pescador, estou aqui trazendo para vocês a pedidos, vou fazer um review um pouco mais próximo para vocês desse caiaque que está surpreendendo o Brasil, está trazendo um monte de vantagem, caiaque muito bem pensado, caiaque que chega rápido, não demora 60 dias para chegar aí para vocês, caiaque, você procura o logista, diz que quer um, ele te envia rapidinho aí, a fábrica está acelerando a produção para vocês não ficarem sem pescar nessa temporada. Vou fazer um review mais próximo, foi pedido outro, ficou um pouco mais longo, começo já aqui a falar da pro do nosso caiaque, olha só esse lugar para você segurar, desceu uma ladeira enorme com esse caiaque, olha esse divisor, para você poder atravessar essas ondulações da parte oceânica e também algumas correntezas do rio com corredeira. Vamos lá, a parte de baixo dele, é por isso que o pessoal que já comprou esse caiaque está dizendo que ele não roda, ele é muito bem bolado na sua parte de baixo, ele não tem esse problema de ficar girando, pode comprovar, compra o seu que você vai ver que ele não tem esse problema. Passando aqui, a nossa proa foi bem pensada, nós temos aqui uma vantagem, olha o escoamento, que falta em muitos caiaques, a água entra e sai, então você pode carregar o seu material, a versão proa vem com essa tela, tela ultra resistente, você consegue até colocar um material mais pesado, um material maior, para você fazer uma expedição. Um detalhe que tem pouquíssimos caiaques que ajuda muito na hora de transportar suas varas, as varas vão aqui dentro dessas vinculações, então você tem esses vincos para que a tua vara fique bem posicionada, não fique caindo, ajuda muito para você poder escolher a vara que você vai fazer um arremesso com uma isca de superfície, uma isca de meia água. Nosso remo, galera, fácil de retirar, remo com antirespingo, bem bolado, remo bom, bom de arrasto, vocês vão ver vários vídeos do pessoal remando esse caia, ele anda muito rápido e em função também da navegabilidade e do remo que é muito bom, beleza? Local aqui para você guardar sua chave, guardar seu acessório que não pode molhar, vedar, opa, perdão, vedadinho, tá vendo? Essa aqui é uma borrachinha, eu retirei aqui para mostrar para vocês, tem acesso também aqui ao porão, para você guardar aí alguma vara, alguma coisa que você precisar, então fácil de guardar e também fácil de vedar. Aqui nós temos regulagem dos pés para todos os tamanhos de pessoas, inclusive se caso alguma criança for andar com caiaque, tem aqui um local para que alguém também de porte menor de estatura possa pescar tranquilamente. Na lateral, a gente havia dito para vocês, aquela questão que a isca boia, que enche de água, você acaba perdendo, nem sabe onde perdeu sua isca, aqui já foi resolvido, olha, tem esse dreno aqui que mantém essa parte sempre seca, então sua isca, seu alicate ficam sempre sequinhos aqui, fácil para pegar, tá bom? Também é um local que segura a nossa cadeira de tela, feita de material, o mesmo material que é utilizado para fazer a cama elástica, então você tem uma alta durabilidade de sol, alta durabilidade de água e ela é feita com reforço, porque a maioria das cadeiras elas arrebentam, ela passa aqui na lateral do caiaque, tá vendo? E ainda tem esse reforço para pegar aqui e você não sofrer com aquela cadeira que arrebenta e você tem que ficar fazendo uma gambiarra para poder segurar a sua cadeira, certo? presa aqui pela parte de baixo, nós temos uma presilha, esse é bem rápido para fazer, então você aproveita mais a sua pescaria, laterais, nós temos dois porta cooler, porta latinha, porta água, tá bom? Parte de baixo aqui da cadeira também temos drenos, mais elevado para poder secar seu caiaque, os porta varas são reforçados na versão pro e a versão pro também carrega a cadeira de tela, assim como a tela da proa, na traseira, essa traseira vocês podem notar que ela é mais alta que essa parte, que é para realmente o que vier aqui ficar bem sequinho, nós já vimos vídeos de pessoas de 80kg andando aqui atrás e outra aqui na frente, tem vários vídeos já do pessoal dançando, em pé, no caiaque, estabilidade é com esse caiaque, são 170kg de carga, o caiaque tem 3,22m de comprimento, tem as borrachinhas aqui também para você poder segurar, isso aqui é bem grande, tá? Então cabe muita coisa, se você colocar uma caixa de bebida sobra um espaço aqui atrás. Lembrando que a Aymara é o nome científico do trairão, ou Pias Aymara, dá para você retirar aqui caso precisar. Essa pecinha aqui pessoal, ela é dentro do caiaque, ela tem uma proteção natural aqui para que você não precise ficar trocando, vocês sabem que alguns caiaques são na lateral e você acaba ficando sem essa peça, dá um trabalho aqui, não, aqui é protegido, tá? Ela é presa, então você escoa caso precisar e ainda continua presa. Vou pedir para o nosso amigo William filmar aqui embaixo o local de pegada do caiaque, olha que sensacional, já aproveita e mostra a parte de baixo dele para nós, o pessoal tem bastante dúvidas sobre a parte de baixo, bacaníssimo! Está aqui o nome de 2020, o lançamento do ano, o caiaque que vai levar você para a sua pescaria com estabilidade, com capacidade de carga, com acessórios que você só encontra no Aymara, Polaris Náutica trazendo mais novidades em breve. Esse caiaque aqui, ele chega muito rápido, se você chegar em uma empresa e procurar o seu caiaque e eles disserem que vai demorar, peça pelo seu Aymara, esse caiaque chega muito rápido, diferente de todos os outros que a gente tem no mercado, tá bom? Deixo aqui meu agradecimento, se você quiser esse caiaque pode procurar que a melhor loja de caiaque da sua região vai ter ele lá disponível para vender para você e você poder aproveitar a sua temporada de pesca. Fica um abraço!